Não vai perder essa chance de negociar. Cuidado se estiver indo rumo ao sudoeste, campeã. Rebeldes montaram um acampamento nas colinas. Aposto que eles adorariam cavar sua cova. Obrigada pelo aviso. Acho que os Tendai precisam de ajuda para eliminar esses rebeldes. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Não se acha ver drelho tão fácil. Tchau. 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 Não preciso de um capelão me dizendo em qual batalha... Escuta. Se não pegarmos os corações, não teremos água. Aí eles vão morrer. O que aconteceu? Vou voltar pros cercados. Eu mesmo vou estripar as máquinas. Máquinas fizeram isso? Uma oriental. Com cabelo de sangue. A forasteira da embaixada. Você matou o Greta, o campeão da regala. Ele era um de nós. Me chamo Eloy e não quero encrenca nenhuma. É, mas talvez eu esteja querendo encrenca com você. Lá tem um rebanho enorme que abastece a gente. Pegamos corações de máquinas, mandamos para a capital. Nos mandam água de volta. A cada ano é mais difícil. Aparecem máquinas assassinas para defender o rebanho. A última atacou bem quando a gente ia cercar a presa. Quase matou todos. Mas os alvos ainda estão nos cercados. Então, se eu conseguir os corações deles, podemos trocar pela nossa água. Se você for até lá sozinho, vai acabar sendo morto, Draka. Eu não vou sozinho, capelão. A grande matadora de campeões vai comigo. Pode responder algumas perguntas primeiro? O que pode dizer sobre esse rebanho? Ele está lá há anos. A gente pega as peças de que precisa. Nada mais, nada menos. Sempre aparece máquina nova no lugar das que morrem. E as máquinas assassinas que mencionou? Elas protegem o rebanho. Quanto mais a gente mata, mais aparece. Primeiro dentes cerrados, depois devastadores. Agora, uma droga de tirânico. Atacou quando a gente estava fechando as máquinas nos cercados. Tive que deixar metade dos caçadores segurando ele. Os únicos sobreviventes estão aqui na sua frente. Disse que a capital dá água para vocês? Ela não é dada. A gente paga o preço em peças de máquina. Os corações são as mais valiosas. Todo vilarejo do deserto tem algum recurso para trocar. Mas a capital de Lansardente é a única que tem um fornecimento constante de água. Aqui, em Terra Seca, é o mesmo que segurar a vida de todo mundo nas mãos. Essa é a lei do deserto. É como sempre, sobrevivemos. É. Você parece não gostar muito da sua comandante. Sobreviver no deserto exige uma abordagem mais disciplinada que nos outros clãs. Quer dizer que ela adora as leis e a ordem dela. Mas você não. Eu só não gosto das dela. Agora isso é insubordinação. Deve ser a desidratação. Ouvi ele chamando você de capelão. O que quer dizer? Quer dizer que eu sobrevivi à juventude e vivi mais do que meus irmãos em batalha. Assim sendo, eu aconselho o clã do deserto. Espera-se que quem chega à minha idade divida a sabedoria com os jovens. Fazer eles seguirem o caminho do guerreiro de verdade quando a teimosia chega com tudo. Conheci o campeão da regala, o Gruda? Ele era um dos nossos. A regala também. Grande orgulho do clã do deserto. Por que ela atacou o próprio povo? Ela se sente traída. Regala era uma lenda do nosso clã. Destemida e implacável. Era delegada de Recaro. Chefe dos Teneksi. O julgamento em pessoa. O que mudou? O rei dos Karja pediu paz. E o Recaro concordou. A regala queria retribuir todas as atrocidades que os Karja cometeram. O Império Teneksi se expandiria para o leste. Então ela contestou a decisão do Recaro. Ele não teve escolha senão lutar com ela. O Recaro venceu. Ela deveria ter morrido lá naquela hora. Mas o chefe deixou ela viver. Para um Tenek. Misericórdia, sim, é uma bebida amarga. Agora que ela monta nas máquinas e mata delegados, talvez não dê pra gente ignorar os postos dela no deserto por muito tempo. Ninguém do clã do deserto quer mexer com eles. Isso é coisa entre a regala e o Recaro. Se o chefe tiver força pra liderar, vai prosperar. Se não tiver, vai abrir caminho pra quem tenha. Parece meio cruel, não é? O deserto é assim. Vou te ajudar a limpar aquelas máquinas se eu puder. É melhor não tentar fazer isso sozinho. Acho que seu vilarejo precisa de você. Gostei dela. Uma forasteira parecida comigo. Podemos ir agora ou encontro você no posto avançado a sudeste daqui. Tenho um assunto pra resolver primeiro. Pode ir na frente. Vou esperar no entreposto o máximo que der. Que os dez os protejam, então. Espero o seu retorno e relatório na capital. É, faça isso. A ventania tá incontrolável. Se river, provavelmente precisa de você mesmo. Não tem a frente mais. Não tem a frente mais. Não tem a frente mais. O trago o arroz. A frente menos a cidade e a cidade. Se não entrarô, o que cada vez, cabe-feira. Sim, já. É. É. Se não basta. Se não sairu. Eu. Não. Pelo, que antes. Teve a frente. Todo mundo pede conselho para o�. Mas ninguém segue. Nossas armas batem junto. Esses glifos... Está melhor... E assim por que você pode... Você pode ter no olhar... Você pode ter no olhar... Você pode ter no olhar... Nossas armas batem junto. Amém. 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 Toma cuidado. Só para tentar se machucar. Certeira. Quer comprar dos Tenex? Os meus itens estarão aqui na próxima. Estava preso na função de guarda. Corasteira! Precisa de suprimentos? Calma, você estava lá? Aham. Vamos ter batalho todo, tá? Hum. Hum. Até tem sonho pra fazer batalho pra comemorar. Como é que é? Contestavam os espectadores. Ótimo. Você vê como a luta foi boa, né? Próxima, pega o seu saco. O que é que é o seu saco a招ira. Assim você está comendo a mão? O que é o seu saco a agosto? Vá conosco! O que é o seu saco? Foi? Que ela está comando o seu saco? Não tem nada de pauta. O que é o seu saco? Olha de novo quando passar aqui o... Hum-hum... Hum-hum... Eloy! Venha me ajudar a passar aquelas máquinas? Aposto que um cozinheiro vai aproveitar. Matadora! Bom te ver! Ah, você veio. Que emoção. Espero que me perdoe por essa bagunça. Nossos soldados usam esse lugar pra se preparar antes de arrebanhar as máquinas pro cânion e coletar peças. Pode pegar os suplementos que precisar. Nossa presa tá perto. Tô logo atrás de você. Por aqui. Quanto mais rápido eu conseguir os corações, mais rápido a gente consegue a água. Não creio que uma forasteira ajudou a gente antes do nosso próprio clã. Nossa dita comandante tá sempre falando que a água é escassa no deserto. Mas você acha mesmo que tem alguém em uma sarvente morrendo de sede? Ou no esquadrão dela? Quem for liderar nosso clã tem que saber o que é lutar com unhas e dentes pra sobreviver. Acha então que o líder deveria ser você? Eu ia zelar pra todo mundo conseguir a água de que precisa. Não importa o vilarejo. O Jitaka não tinha falado que faltava água até pra vocês mesmos? Eu te ajudo a coletar corações e ajudar seu povo a conseguir água. Ah, vai sim. É o cânion pra onde a gente atrai as máquinas. Depois prende elas e vai abatendo. Agora... A gente tem que pular as barricadas pra entrar. Lá dentro é direto pra luta. Eu já perdi gente boa lá dentro. Quero muito ver a Matadora de Campeões em ação. Vai lá que eu te sigo. Munição de gelo não vai ajudar muito. Não vai ajudar muito. A gente vai ajudar muito. Uau! Munição, isso vai vocês! Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?